Saitama vs Tatsumaki no mangá terminou recentemente com diversas mudanças na passagem da webcomic para o mangá, só que ainda assim foi uma batalha épica. No vídeo de hoje nós vamos ver como essa batalha aconteceu, como ela se desenrolou e quem venceu no final. E se você ficou curioso com isso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei trazendo o resumo da batalha completa entre Saitama e Tatsumaki no mangá. Só que aqui a gente já tem outros vídeos falando de One Punch Man. Se você ainda não assistiu esses outros vídeos, assista esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Inclusive a parte da batalha entre eles na webcomic, a gente já fez esse vídeo aqui no canal. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da batalha começar, temos que entender um contexto bem específico, onde a Tatsumaki quer proteger sua irmãzinha e o Saitama quer ter uma conversinha com alguém que destruiu sua antiga casa. Nesse momento a Psyche foi classificada como um monstro, e essa informação ficou disponível pra todos os heróis, inclusive a Tatsumaki. A Fubuki então corre pra associação de heróis pra pegar ela antes da sua irmã, e acaba incluindo o Saitama nessa missão. Enquanto isso, um representante do grupo Tsukuyomi chamado Apolo está prestes a levar Psyche para o seu laboratório, a fim de fazer diversos experimentos com ela e descobrir mais sobre o seu terceiro olho ou o poder de ver o futuro. Mas antes que a Fubuki pudesse fazer qualquer coisa, a Tatsumaki chega à associação de heróis e força sua entrada do teto até o subsolo na base da força. Quando ela vê a Psyche já lança seu ataque psíquico pra matar, mas acaba sendo impedida pela Fubuki e pelo Apolo, a Tatsumaki joga ele pra longe e não se incomoda com o poder da sua irmã tentando impedi-la. Mas na verdade o que ela realmente queria era impedir que a Psyche fosse entregue ao grupo Tsukuyomi, o mesmo que aprisionou ela quando criança. Do impacto dos poderes da Tatsumaki contra o Apolo, o chão se abre e o Saitama é jogado em uma sala cheia de monstros. A batalha da Tatsumaki contra o Apolo se estende até o ponto de se tornar um terremoto de magnitude maior que 6, com risco da Fubuki morrer envenenada. Após um novato do seu grupo ter implantado veneno nos seus suplementos, a Tatsumaki se deixa subjugar por um momento. Mas só até retirar o veneno da sua irmã e lançar diretamente no Apolo, que não morreu logo de cara, mas que vai ter que dar explicações sobre a sua organização pra ela mais tarde. Com isso a Tatsumaki fica pistolaça com o grupo Fubuki. Ela já falou mais de uma vez pra sua irmã se livrar desses estorvos, mas ela não fez isso. Foi só mediante esse grupo que o inimigo pôde se aproximar tanto assim dela e quase a matou. Aqui o grupo Fubuki tenta argumentar, mas a Tatsumaki não quer nem saber. Se sua irmã não vai cortar relações com eles, ela por si só planeja acabar com todos, até o ponto que eles não possam mais voltar a serem heróis. Quando ela vai liberar o seu poder, o Saitama aparece e agarra sua mão, o que deixa a Tatsumaki bem pistola. Ele percebe que as duas irmãs são muito parecidas e temperamentais, mas não entende por que heróis teriam que lutar entre si. Aqui nós temos o palco pra essa grande batalha, então aperta em cintos que essa batalha vai ser feroz. Ela exige que o Saitama solte a sua mão, e ele exige que ela se acalme pra que ele possa soltar, mas ela acaba lançando uma onda psíquica tão poderosa que explode a parede atrás do Saitama, mas não causa efeito algum nele. Ela se espanta pelo fato de ele estar suportando tudo isso, mas só pra ficar com mais raiva e liberar mais poder com um grito de ''Solta minha mão!'' Essa explosão foi tamanha que explodiu não só a parede atrás do Saitama, como todas as paredes da Associação de Heróis até quilômetros de distância da batalha. Enquanto Saitama aguenta todo esse impulso, seus músculos vibram de uma maneira absurda, mas zero dano. A Tatsumaki lembra do Saitama ao perceber que ele sempre anda com o Genus. Mal ela sabe que é o Genus que anda com ele. O Saitama então grita pra Fubuki evacuar, enquanto ele vai cuidar da mistemosia. Mas esse diálogo só deixa a Tatsumaki mais pistola, já que ele se mostra bem próximo da sua irmã. Ela fica surpresa quando ele responde que não é nada mais que um conhecido pra ela, mas ainda assim percebe que ele tá indo longe demais só pra um conhecido. A partir desse ponto, ela diz que vai testar o Saitama pra ver se ele realmente é digno de andar com a sua irmã. Ela libera tanto poder que começa a distorcer todo o subsolo da Associação de Heróis. O Saitama vê que tudo isso é perigoso demais pra toda a estrutura e pra todos que estão ali, inclusive a Fubuki e os seus subordinados. Ele vê o quanto a Tatsumaki não se importa com o estrago que causa a sua volta, inclusive na casa dos outros. Ele então agarra a Tatsumaki enquanto diz que se é pra ela fazer todo esse estrago, que faça fora dali. Ele salta do subsolo até o céu da Associação de Heróis pra conter o seu estrago. Os dois saem voando e recocheteando no solo até que a Tatsumaki para o movimento e pergunta quanto tempo ele ainda vai ficar agarrando ela, enquanto chama o Saitama de tarada. Ela gira o Saitama pra todos os lados com uma velocidade e força tão absurda que até arremessa ele no chão com todo aquele impacto. Mas o Saitama não sente nada e ainda não larga o seu braço. Não só isso, mas ele tem um controle tão absurdo da sua força que segura a Tatsumaki com força o suficiente pra não soltar, ao mesmo tempo que não tá machucando o seu braço. Ela insiste em perguntar por que ele não larga, e se isso significa que ele gosta dela. Mas só pra descobrir que ele não larga seu braço porque se fizer isso, ela vai fugir e destruir sua casa. Resposta que deixa a Tatsumaki pistolaça, já que não tem por que ela fugir de alguém que é visivelmente mais fraco que ela. Ao perceber que ela não vai fugir, o Saitama solta sua mão, mas só pra receber um peteleco na testa com força telecinética aumentada. A Tatsumaki aumentou a potência por perceber que ele não morreria tão fácil. Mesmo assim, o Saitama cai de pé e não toma dano nenhum. Ela arranca inúmeros pedregulhos do chão e gira tudo isso em uma velocidade tão absurda que cria um furacão. Diante de todo esse desastre natural, o Saitama só pensa em quão legal deve ser fazer aquilo ou ter poderes psíquicos. Ela começa a lançar diversos pedregulhos gigantescos no Saitama, mas só pra ele se esquivar de tudo como se não fosse nada. Enquanto o Saitama simplesmente brinca em meio a toda aquela destruição, um carro familiar aqui em direção à associação de heróis se mete no meio da confusão. Quando o grande pedregulho ia esmagar o carro, o Saitama é mais rápido e o protege. Ele percebe que ali não tem pessoas ou prédios, então resolve cansar a Tatsumaki ali mesmo. Ele deflete inúmeros pedregulhos como se não fosse nada, mas um desses acaba indo em direção ao carro que ele acabou de salvar. Vendo que fez cagada, ele corre pra salvar eles em uma velocidade tão absurda que cria uma pós-imagem de si mesmo. Mas ainda assim, a Tatsumaki é mais rápida e salva o carro primeiro que ele. Como vingança, ela repreende ele também, e ainda chama de careca. Mas só pra ficar pistolaça quando ele chama ela de Nanika. Ela manda o carro sair da frente que ele tá atrapalhando e cria outro tornado gigantesco jogando inúmeras pedras no Saitama, que por sua vez continua se esquivando como se não fosse nada. Nesse momento, a Tatsumaki parece bem feliz em saber que pelo menos um dos seguidores da Fubuki é forte, enquanto Saitama só quer ir logo pra casa, ou seja, sua motivação está lá embaixo. A Tatsumaki joga outro impulso no Saitama que explode seu casaco, mas ele se mantém de pé. Após isso, ele recebe outro impulso que o joga em direção à cidade. Enquanto tudo isso ocorre, a Fubuki acaba desfazendo seu grupo, algo que vai ser importante no final dessa batalha. Voltando pra luta, o impulso psíquico da Tatsumaki foi tamanho, que acabou jogando o Saitama da cidade A pra cidade N. Aqui eles, sem querer, salvam um herói que estava prestes a ser morto por uma gangue de bandidos, mas, por azar, o Saitama acabou apagando o herói primeiro. Foi mal aí, foi mal aí, mano. O Saitama é o primeiro a derrotar o líder dessa gangue, que é um criminoso de classe A, e a Tatsumaki, por sua vez, fica responsável por derrotar todos os outros. Então eles podem finalmente continuar sua batalha. Já na cidade H, tinha um monstro rato espetado de calamidade nível dragão destruindo toda a cidade. O único herói classe S que podia chegar lá a tempo era o Metal Bat, mas esse não era um bom momento. Hoje era o dia que a sua gatinha iria ter filhotes. Pior ainda é que ele teve que ir correndo até a cidade H, já que não tinha ônibus ou metrô. Então ele estava planejando descontar toda a sua raiva nesse monstro gigantesco. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Tatsumaki e o Saitama passam lotados e atravessam a cabeça do monstro como se não fosse nada. Seu impulso acabou jogando o Saitama da cidade N para a cidade H. O Metal Bat vê toda essa cena e vê que a Tatsumaki classe S rank 2 está empurrando um herói da classe A com toda a sua força em direção a três prédios. Mas ele está pistola demais para raciocinar sobre o que acabou de ver, então ele só vira de costas e vai embora. Ela continua a jogar o Saitama pelos prédios que vem em sua frente, mas dessa vez é o Amai Mask que presencia tudo isso e vê um Saitama tancar todo esse poder psíquico. O Saitama grita para a Tatsumaki que eles saíram muito do local do início da luta e por isso eles têm que voltar, coisa que ela estranhamente aceita de maneira fácil e pousa na frente dele. Aqui os dois passam um tempo se encarando, mas nós sabemos o que a Tatsumaki realmente quer. Assim como o Saitama a agarrou para tirar da base da associação de heróis, será que ela esperava que ele fizesse isso de novo? Vai saber. Mas ele só vira de costas e aponta para a direção que eles deveriam seguir. Aqui ela pega a careca do Saitama e se joga para frente com tudo, depois sai arrastando a cabeça do Saitama do topo do prédio até o chão. Aqui ele se preocupa que isso vai fazer mal para o seu couro cabeludo. Será que ele ainda tem esperanças que vá nascer algum cabelo ali naquela careca? Eu acredito que não. Mas aí a Tatsumaki percebe que alguém está perseguindo os dois e se questiona se é um herói ou um monstro. Só um desses dois poderia segui-los naquela velocidade. Aqui nós descobrimos que quem está perseguindo os dois é o Sonic Velocidade do Son. Ele percebeu que era o Saitama que estava sendo arrastado por aí como se não fosse nada, então ele veio para se vingar do Saitama de uma vez por todas. Ele joga inúmeras shurikens perseguidoras ultra rápidas que são impossíveis de desviar, mas acaba que a Tatsumaki para todas elas e manda tudo de volta para ele. Ele se esquiva com a velocidade absurda de todas elas, e eu me pergunto quanto tempo ele aguentaria até se cansar. Mas aí ele acaba pisando no cocô de um doguinho e perde o equilíbrio, e acaba sendo explodido por seu próprio ataque. Mas antes da gente ir para a parte final dessa batalha, já deixa aquele like e se inscreve no canal se você estiver gostando desse vídeo. Queria dizer que a gente tem outros vídeos falando de One Punch Man aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Inclusive, a batalha entre Saitama e Tatsumaki na webcomic. Vou deixar esses vídeos no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Quando eles finalmente voltam para a cidade A, o Saitama se levanta e com a cara mais limpa do mundo, diz para ela continuar fazendo o seu showzinho. Ela fica com raiva porque ele é quem está sendo testado. E é melhor não subestimar ela porque se ela for com tudo... Mas aí o Saitama confirma, não, você pode vir com tudo. O que inicialmente deixa a Tatsumaki espantada, mas também excitada em relação a essa batalha e poder lutar a sério. Pela primeira vez, ela encontrou alguém que não só pode aguentar os seus ataques psíquicos, como também está pedindo para que ela vá com tudo. Enquanto ela libera seu poder de trondoso, de longe a Fubuki vê um verdadeiro desastre natural inacreditável. Quando ela grita que sua irmã está indo longe demais, vê só um vulto passando por ela. Esses são a Tatsumaki e o Saitama indo em direção à Associação de Heróis, onde ela está jogando ele mais uma vez para longe. Só que dessa vez o Saitama acaba caindo nos dormitórios da associação. Ele acaba encontrando com o King e pergunta se ele veio para que eles possam jogar um game, mas fala que agora não tem tempo porque está cuidando da tampinha da Tatsumaki. Ouvindo isso, ela vem pistolaça gritando e já preparando uma voadora que o Saitama se esquiva facilmente. É nesse momento que um dos maiores mistérios de One Punch Man é revelado. E esse mistério é sobre a Tatsumaki usar ou não usar calcinha. E por incrível que pareça, ela usa sim. E o Murata nos mostra de uma forma bem engraçada. Mas só quem pode descobrir a verdade foi o King, que mais uma vez comprova que seu verdadeiro poder é a sorte. Por mais que ele ainda esteja calculando sobre o que acabou de ver. Após isso, o Saitama é arremessado para a ala médica da Associação de Heróis e encontra o Forte. Ele pergunta se seus ferimentos estão curados e então pula de volta para a batalha. Um detalhe aqui é que o Forte deixa sua revanche contra o Saitama para depois, sem nenhum motivo aparente. Vai ver, ele teve pena do Saitama ou está com pena dele estar apoiando para a Tatsumaki agora? Vai saber. Agora é a vez dos remanescentes do grupo da Fubuki presenciarem o desastre natural que a Tatsumaki está causando. Mas é aqui que ela passa lotada por eles. Ela se mostra bem impressionada com o fato de que o Saitama é forte e então se deixou levar além dos seus limites, ainda mais após toda a batalha contra a Associação de Monstros. Aqui o narrador nos fala que por ter encontrado alguém que conseguisse aguentar todo o seu poder enquanto ela vai com tudo, a Tatsumaki estava se divertindo muito, já que ela pensava que o único que poderia chegar a esse ponto era o Blast. Ela cria um avalanche de pedra gigantesca e enterra o Saitama no chão. Mas nada disso tem efeito, já que ele destrói tudo aquilo com um único soco. Na webcomic esse momento foi um pouco diferente e eu diria que prefiro o momento de lá. Para saber o que realmente aconteceu de diferente nessa batalha, vá ver o meu vídeo que eu já fiz resumindo essa batalha na webcomic. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Ela se espanta e pousa de frente para ele. Dessa vez ela tenta levitar o Saitama com uma força tamanha e jogaria ele no espaço, mas ele é tão pesado que mal consegue sair do chão. O Saitama percebe que ela está se esforçando além dos seus limites e diz para ela não se forçar muito. Mas querendo ou não, ela está sendo parada por um mero conhecido da Fubuki, o que mostra como ela vê as relações humanas de maneira superficial. Enquanto ela vai além dos seus limites, vai desmaiando e lembrando sobre o seu passado e como o Blast a salvou. Lembra quando aterrorizou sua irmã e fez com que seus poderes fossem despertos. Ela se vê em uma forma de criança enquanto corre atrás do Blast. Além disso, tem grandes expectativas sobre ele e como um dia ele vai com certeza ensinar para ela um modo melhor de levar a vida. Ela grita sobre como as coisas não saíram como ela queria. Mesmo não gostando que todos tenham medo dela, se não for assim, as coisas poderiam voltar a ser como eram antes. Quando o Blast se vira para ela com um brilho gigantesco, ela acaba acordando com o brilho da careca do Saitama. E esse momento foi muito engraçado. Ele pergunta se ela já acabou e se impressiona com como funcionam os poderes psíquicos. Então diz que ela é bem impressionante. Antes de partir, ele dá uma dica para Tatsumaki. Diz que um paranormal pode viver sua vida como quiser, mas se quiser causar alvoroço, melhor não quebrar as coisas dos outros. Enquanto fala isso, coloca a mão na cabeça dela e diz que, contanto que ela cumpra isso, vai ser uma ótima heroína. Nesse momento, a Fubuki aparece decidida a viver solitária como sua irmã. Mas seus capangas chegam logo depois e pedem para continuar servindo ela, já que eles planejam ficar mais fortes. Antes que a Tatsumaki pudesse fazer alguma coisa contra eles, a própria Fubuki ataca com seu poder psíquico. Ela diz que se eles não puderem aguentar seus ataques, não vão fazer nada contra sua irmã. Aqui o Shed Saitama dá mais uma dica para a Tatsumaki. Ele pergunta por que ela não deixa com os seguidores da Fubuki, deixar que eles tentem proteger sua irmã. Ao dizer isso, ele se dá como exemplo, já que antes do seu treinamento, ele nem conseguia vencer um monstro nível lobo. Mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer o limite de uma pessoa. Ela meio que aceita o seu conselho e para o ataque da Fubuki. Diz que por hoje vai poupar todos ali a pedido do careca, enquanto dá uns tapas na careca do Saitama. Mas dá um ultimato a todos. Se acontecer alguma coisa com a Fubuki, todos irão sentir a sua ira. Ela nunca vai perdoar nenhum deles. Enquanto ao Saitama, seu teste ainda não terminou. Ela faz um biquinho e diz confiante que quando estiver afim, vai dar outro teste surpresa para o Saitama. Então é melhor ele esperar. E aqui entre a gente, no fundo, nós sabemos onde e como vai ser esse próximo teste, né não? É aqui que se encerra essa batalha de dois dos heróis mais fortes do mundo, onde podemos dizer que os dois venceram. O Saitama cumpriu seu propósito em parar a Tatsumaki e ela acabou aprendendo algo novo e melhorando como pessoa. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos falando sobre o One Punch Man e também falando ou resumindo a batalha entre Saitama e Tatsumaki na webcom, que foi bem diferente. Se você quiser assistir esses outros vídeos, já se inscreve, já deixa o like e eu estou deixando aqui na tela final do vídeo para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!